O que é o trabalho de Almeida? Chamo-me Henrique Delosfeio, sou responsável pelo terminal portuário e pela logística de granéis da fábrica de Almada do Grupo Sovena. O que é o trabalho de Almeida? Toda a operação depende de equipamentos de pesagem, de viaturas robustos, fiáveis e de uma equipa de apoio capaz de dar resposta rápida e de qualidade às solicitações. Ao longo destes anos todos de parceria, a Caixa Pools tem ajudado a desenvolver os equipamentos que utilizamos no controle de peso das viaturas que entram nas nossas instalações. Tem sido capaz de acompanhar a evolução dos tempos com soluções tecnologicamente avançadas à medida das nossas necessidades. A Caixa Pools tem sido o nosso parceiro de eleição há mais de 20 anos, com uma solução à medida e assim pretendemos que continue por muitos mais anos.